Hoje você vai descobrir comigo o que é que tem dentro dessa embalagem. Será que esse Cleansing Oil da The Body Shop limpa mesmo a pele? Vem comigo que eu vou te contar tudinho o que tem dentro disso aqui. Olá, meu nome é Natália e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de se cuidar e está procurando um conteúdo de qualidade, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana eu trago um vídeo super legal para você aprender a se cuidar em casa sozinho. E hoje nós vamos iniciar um quadro super legal aqui no canal que eu estava ansiosa para trazer para vocês. Nesse quadro eu vou mostrar para vocês o que é que tem dentro de alguns cosméticos. Eu vou trazer na medida que vocês forem me falando o que vocês querem ver aqui no canal. porque um cosmético vai muito além daquilo que o fornecedor te diz. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei porque eu acho muito legal a gente saber realmente o que a gente está comprando. Nesse vídeo aqui eu perguntei para vocês se vocês queriam um quadro assim aqui no canal. E como eu recebi uma resposta muito legal de vocês, que vocês adorariam ter, eu aproveitei e perguntei lá no meu Instagram qual o nome que vocês gostariam de colocar nesse quadro. Então se você não me segue lá no Instagram, já me acompanha por lá, me segue por lá, porque eu estou sempre interagindo com vocês e eu também compartilho outras coisas com vocês lá. Então já aproveita e me segue lá no Instagram. Então, como eu expliquei, nesse quadro nós vamos desvendar o que tem dentro de alguns cosméticos. Além disso, eu vou fazer algumas considerações de como ele funciona na minha pele. Então, o primeiro produto que eu trouxe aqui para resenhar para vocês é esse aqui da The Body Shop. É o Cleansing Oil de Camomila. Esse produto tem sido muito bem falado porque ele é um cleansing oil bastante acessível, porque aqui no Brasil esse tipo de produto costuma ser um pouquinho mais caro. Então, uma marca da The Body Shop, que é bem conhecida a trazer esse tipo de produto, é assim, é inovador para a gente. E é um produto que a gente consegue encontrar nas lojas deles online e com muita facilidade, diferente de alguns outros cleansing oils. Se você não faz ideia do que é um cleansing oil, já clica aqui nos cards, porque eu expliquei tudinho de como esse produto funciona na sua pele. E lá eu dei uma geral de como funcionam os cleansing oils. Aqui eu vou falar especificamente sobre esse produto. O cleansing oil da The Body Shop tem 200ml e ele rende bastante na sua pele. Eu geralmente utilizo mais ou menos uns dois pumps para toda a região da minha face. Então, ele rende bastante. Aqui diz que ele é adequado para peles sensíveis. E sim, se você tem a pele sensível, você pode utilizar esse tipo de produto, porque ele realmente é bem gentil para a nossa pele. Além disso, aqui diz também que ele tem o efeito calmante do extrato de camomila. Sim, o nome dele já diz que ele é camomile. Então, ele tem extrato de camomila. E como a gente conhece, a camomila realmente tem essa característica de ser calmante. E aqui também diz que é um produto 100% vegano. Além dessa versão líquida, também existe a versão Balmy, que é uma latinha que vem junto com uma pastinha. Parece uma pasta, né? Tem um aspecto de pasta. E à medida que você vai passando nas suas mãos, ela vai derretendo. E aí sim, transforma-se em um óleo muito parecido com esse daqui. O que muda realmente seria a textura. Mas a proposta é a mesma. A importante é que também muda o preço, né? O preço desse aqui está por volta de R$85,00 e o Balmy está em média de R$100,00 e poucos reais. Eu vou colocar aqui o preço certinho. Eu optei por esse aqui porque eu acho mais prático. Porém, se você pretende levar ele numa viagem, já vou te avisando que não é uma boa ideia porque esse pump aqui, ele vaza muito. Inclusive, Senhora de Bar e Shopping podia mudar isso, né? Porque aqui realmente fica escorrendo bastante, faz uma melecada danada. Eu sempre coloco, inclusive por causa disso, né? Eu sempre coloco um papelzinho por baixo pra não sujar o móvel, né? Enfim, apesar de eu colocar dentro de uma cestinha, sujo os outros cosméticos que eu tenho, que eu deixo junto. Então esse é um problema desse produto. Na verdade, não é nem do produto em si, né? É somente da embalagem. Agora vamos ao que interessa, né? O que é que tem dentro desse produto? Na verdade, não é somente um óleo que nós temos na composição química desse cleansing oil. Nós temos quatro tipos de óleo. E que apesar de ter toda essa quantidade de óleos, ele não tem aquele aspecto grosseiro de um óleo mesmo. Ele tem uma consistência um pouquinho mais líquida. O que, ao meu ver, é maravilhoso. Porque eu consigo manusear ele de uma forma um pouco melhor. Para, garota. Então nós temos o óleo de girassol, que é fonte de vitamina E. Também é rico em nutrientes e antioxidantes. O óleo de gergelim, que contém zinco e vitamina E. O óleo de amêndoas, que seria vitamina A e a vitamina E também. Também possui zinco e o ômega 3. E também tem o óleo de soja, que é rico em vitaminas, minerais e proteínas. Então são substâncias extremamente gentis para a sua pele. E além disso, além da limpeza, ele vai estar trazendo muitos benefícios para ela. Além desses óleos, também existem emulsificantes e surfactantes dentro desse produto. O que é extremamente importante, porque é através deles que existem a limpeza da nossa pele. Além da capacidade de se misturar o óleo e a água, que não é comum misturar, né? Se não tiver nenhuma substância capaz de unir esses dois compostos completamente diferentes. É por causa dos emulsificantes que quando você emulsiona mesmo o cleansing oil na sua pele. Eu já expliquei sobre esse passo na parte do vídeo do cleansing oil. É quando você utiliza o cleansing oil com a pele seca. E logo depois você vem com um pouco de água e emulsiona esse produto. Aí fica aquela água bem branquinha. Essa é a ação do emulsificante no cleansing oil. Bem, os outros ingredientes encontrados nesse produto são para ajuste de pH, controle de viscosidade e também para a fragrância desse produto. Ele tem um leve odorzinho de óleo, mas é muito pouco. Então ele não incomoda tanto. Quem tem problema com fragrância, às vezes um cheiro muito forte, esse produto não tem um cheiro tão forte assim. Nem de óleo, nem de nenhuma outra substância. Eu vou fazer um teste aqui agora com vocês. Vou mostrar para vocês como que funciona esse produto. Cheguei aqui um pouquinho para frente para vocês verem. Eu coloco um pouquinho aqui na mão. Vocês vão observar que ele realmente tem uma aparência um pouco mais líquida. Então eu passo na mão. Vou tirar o óculos aqui. Estou com pouca maquiagem, na verdade. Estou com uma máscara de cílios à prova d'água. Um lápis aqui na linha d'água também. E batom e algumas tentativas de esconder a espinha aqui. Vamos lá. Passo bem assim na mão. Esfrego de um para o outro. Passo no rosto. O cleansing oil deve ser passado com a pele seca. Uma das coisas mais importantes. O cleansing oil, ele não deve arder os seus olhos. Até porque você passa dentro dos olhos para retirar toda a maquiagem, né? Agora eu vou emulsionar e depois eu vou enxaguar o rosto. A emulsificação é muito importante porque ela vai retirar o óleo que está aqui na nossa pele. Então não pode esquecer esse passo, tá? Eu vou lavar um pouquinho as minhas mãos, jogar até formar uma água branca. Quando essa água branca for formada, depois eu venho e enxago o rosto normalmente. Então voltei agora com a cara lavada. Estou sem maquiagem. Vocês podem ver. Dá até para ver agora as minhas espinhas aqui que focaram. Eu vou fazer o teste agora com vocês de se realmente o cleansing oil funciona ou não. Eu vou pegar aqui um disquinho de algodão. Está limpo, ó. De um lado. De um do outro. E vou utilizar um demaquilante da Bioderma que eu tenho aqui em casa. Esse aqui, ó. Sense Bio. Ele também é muito bom para pele sensível, tá? Eu gosto de utilizar ele quando eu estou em viagem. Porque como eu disse, o cleansing oil, infelizmente, ele vaza, né? Por causa do pumpzinho. Então eu vou colocar um pouquinho dele aqui no algodão. E aí vamos limpar a pele. O correto é não sair nada de resquício de maquiagem no... Aqui nesse algodãozinho. Então vamos lá. Realmente não saiu nada. Vamos ver aqui agora na região dos olhos. Vou colocar até mais um pouquinho aqui. Vamos ver se realmente não vai sair nada. Como eu disse, a maquiagem nos olhos era prova d'água. Aqui. Muito legal, né? Realmente funciona muito bem esse cleansing oil. Eu gosto muito de utilizar ele. Na verdade, tem alguns outros produtos que eu tenho a intenção de estar utilizando, de estar testando de outros cleansing oils, né? Mas eu sou tão apegada com ele que ainda estou tentando digerir essa ideia. Espera aí que eu vou colocar o óculos que não estou enxergando nada. Pronto. Como é que tem uns pingos aqui? Se eu fosse te indicar um cleansing oil, eu acho que eu te indicaria esse aqui porque ele é muito bom. E tem um ótimo custo-benefício. Ele nas minhas mãos, usando todos os dias, ele dura mais do que um mês. Então, é excelente, né? A gente quer comprar um produto que dure mesmo e que seja em conta. Então, esse cleansing oil, ele é maravilhoso. Acabei utilizando também esse demaquilante somente para vocês verem como que funciona. Mas no meu dia a dia, eu não utilizo dessa forma. Eu utilizo ele e depois um sabonete à base de água. Vou finalizar esse vídeo assim mesmo, de cara lavada. Aproveita e me deixa aqui nos comentários qual é o próximo produto que você quer ver aqui no canal. Qual é o próximo produto que você tem muita curiosidade de saber como que funciona e o que tem dentro dele. Aproveita, já deixa um like e compartilha com alguém que precisa conhecer o canal. Eu te vejo na próxima semana. Tchau! Tchau!